Sr. Presidente, complementar ali aos colegas e naturalmente também ao Sr. Dr. Ramiro Sequeira. A primeira parte da minha intervenção, muito breve, será sobre a região autónoma da Madeira, chamada a atenção, Sr. Dr., para o grande serviço de interesse público que a TAP tem para a região autónoma da Madeira, tendo em conta a mobilidade aérea, seja para a Madeira, seja para o Porto Santo, e ter sempre presente que um dos maiores destinos da TAP é precisamente a Madeira, e aquilo que nós exigimos são boas frequências e tarifas adequadas. E que não se regresse ao assalto do passado em termos de preços de viagens para a Madeira. Também apelar-lhe ao interesse da região autónoma da Madeira no que se concerne ao turismo, e que veja isso como uma oportunidade para a TAP, e que no futuro próximo existam rotas diretas entre a Madeira e os principais mercados emissores, como é o caso da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália. Também, por último, a questão das comunidades. Atenção às ligações aéreas com as nossas comunidades, seja com Caracas na Venezuela, seja também finalmente com voo para a cidade do Cabo, na África do Sul. Para terminar, Soutor, chamar-lhe a atenção do seguinte, o grande problema da TAP não é só o Covid, e é bom que nós tenhamos presente essa questão. O grande problema da TAP começou por ser precisamente o fundamentalismo ideológico do governo do PS contra a presença dos privados na companhia. E agora, como é evidente, com o Covid a coisa não ajudou, e o PS, o governo, ficou com o menino nos braços, que é o mesmo dizer, os contribuintes ficaram com a TAP agora nos braços. E de uma assentada, só o ano passado foram mais de 1.200 milhões de euros. Este ano, pelos vistos, serão mais de 500 milhões, o que é uma perfeita loucura, e ainda aqui vamos. Resumindo, agora a empresa do PS está falida mais do que nunca, vai despedir milhares de trabalhadores, não tem qualquer plano estratégico aprovado, o Presidente da empresa, que é o seu caso, é interino há muito tempo e não sabemos até quando, vincimentos principescos só para alguns, incluindo o seu, redução drástica no número de aviões, derrotas e de frequências. Enfim, e terminado, Soutor Presidente, à boa maneira do Partido Socialista destruíram uma grande companhia aérea que tinha privados e transformaram numa tapezinha do Estado com custos absolutamente inaceitáveis para... Sra. Deputada, Laura Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.